Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E nessa videoaula a gente vai finalizar o nosso boneco do Obito, que é o personagem lá do anime do Naruto. Bom, então, o que eu já fiz aqui antes de iniciar? Eu posicionei o cabelo na cabeça, deixei ele bem certinho, e fixei ele aqui com alguns alfinetes, pra ele não sair do lugar e facilitar a nossa costura. Eu coloquei um pedaço de linha preta amigurumi na agulha de tapeçaria pra gente costurar o cabelo. Eu coloquei um pedaço de linha chantilly na outra agulha de tapeçaria pra gente bordar o nariz. E coloquei um pouco de linha de costura numa agulha pra gente bordar algumas cicatrizes que ele tem do lado direito do rosto. Então, eu vou começar com a costura do cabelo. Bom, então, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar, vou colocar a agulha em algum ponto aqui atrás, tanto faz qual ponto, e vou sair com ele aqui do ladinho, onde eu vou começar a costura. Já vou sair direto pegando um dos pontos aqui do cabelo. Então, o cabelo não vai sair do lugar por conta dos alfinetes. E por que que eu deixei o fio aqui? Coloquei o fio por ali, que eu vou deixar uma ponta pra no final eu fazer o arremate da ponta do início com a ponta do final. Bom, e agora vamos pra costura. Então, a gente vai costurar um ponto a um. Então, eu saí com essa linha nesse primeiro ponto, eu vou pro próximo aqui. E já pego bem certinho no primeiro ponto que a agulha encosta, saio um pra frente. A gente vai costurar por toda a volta. Aqui, eu puxo pro próximo, o primeiro, já que a agulha encontra quando eu subo. Ele tá puxando um pouquinho de enchimento, daí no final a gente dá uma ajustadinha nessa, pra não ficarem essas linhas aparecendo. Esses pedacinhos de enchimento. Passo pro próximo. Aonde a agulha entra, eu já saio. Onde a agulha encontra, a cabeça, eu já passo pro próximo ponto, ó. E já venho pro próximo aqui também. E é assim que eu vou costurar por toda a volta da cabeça. Sempre de um ponto em um. Um ponto da cabeça pra um ponto do cabelo. E a gente vai costurando dessa forma que ele vai ficar bem firminho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui agora, então, eu vou sair com a linha lá onde eu coloquei ela no início, no mesmo lugarzinho. E com isso, eu dou uma ajustadinha e faço um nozinho de arremate. Cabelo costurado. Passo a agulha de volta no mesmo espaço e coloco esse nó pra dentro. Puxei bem, escondi uma das pontas do fio, a outra tá aqui em cima e eu corto. Então, o cabelo está costurado. Vamos agora, então, fazer o nariz. Então, o nariz dele eu vou colocar aqui da linha do olho na carreira de baixo e vou bordar ele aqui por dois pontinhos apenas. Então, vou entrar com a agulha aqui do lado. Então, vou sair na segunda carreira pra baixo do olho, dois pontos pro lado. Deixo uma pontinha do fio ali, então, peguei só um pedacinho de linha chantilly mesmo e vou fazer um bordadinho aqui, então, por dois pontos. Só vou passar umas três vezes aqui só pra ele aparecer. Uma, duas, três, mais uma, quatro. E daí, eu saio com a linha lá onde eu tinha iniciado com ela. E aqui, eu faço um nozinho de arremate. Corto aqui a pontinha que não está na agulha. A que está na agulha, eu vou passar aqui por dentro de volta e vou sair num ponto aleatório ali pro outro lado. Puxo, escondo um nó, venho aqui do outro lado e corto o excesso. Narizinho bordado. Agora, então, só preciso fazer o bordado das cicatrizes. Então, as cicatrizes deles são pro lado que tem o olho vermelho, que tem a charigã. Pro lado de cá não vai ter, não vão ter cicatrizes. Vou entrar com a agulha pelo lado de cá e eu vou sair aqui. Primeiro, antes de bordar as cicatrizes, eu vou bordar a sobrancelha. Então, eu vou sair bem do ladinho do olho ali. Eu vou deixar essa linha dupla, por enquanto, pra ela ficar um pouquinho mais forte. Eu só não posso, eu só não quero usar o amigurumi, porque daí o amigurumi vai ficar muito grosso. Mas, o fio de costura sozinho também, ele fica muito clarinho, muito fino. Então, eu tô usando ele duplo aqui, dobrado. Então, só pra bordar uma sobrancelha pra ele, vou sair aqui na carreira de cima. E vou bordar. E aqui, então, como é a sobrancelha, eu dou uma caprichada pra ela ficar bem visível. Passar duas vezes, mesmo estando com a linha dupla, só pra ela aparecer bem aqui. Então, passei duas vezes aqui. Deixa eu só vir pro ladinho e fazer mais um pedacinho pra ela. Só tenho que cuidar, que se não, um fiozinho não puxa direito e ele fica sobrando ali. Então, tem que sempre ir ajeitando essa linha aqui agora. Vai ficar bem escondidinha a sobrancelha aqui, mas ela vai existir. E daí, esse a gente tá bordando com agulha de costura mesmo. Então, ele fica mais... A gente não precisa passar certinho pelos pontos, porque essa agulha, ela tem ponta, né? Então, a gente consegue passar por alguns espacinhos que não passaria se fosse agulha de tapeçaria. Eu vou lá pro outro olho. Aqui, eu vou começar na carreira em cima do olho. Puxei. E vou bordar a sobrancelha aqui, na diagonal. Aqui, eu preciso acertar bem certinho. E olha só, vou bordar aqui a sobrancelha. Também vou passar umas três vezes. Essa eu não vou fazer mais um pedacinho, ela vai ficar só dessa forma. Passando umas três vezes, já fica visível. E agora sim, então, vou começar a bordar as cicatrizes. Então, ele já tem cicatrizes já logo abaixo do olho. Se a gente olhar a imagem dele, pesquisar a imagem dele. Então, aqui, vou passar uma vez só cada linha pra ela ficar bem delicadinha. Fazer uma cicatriz bem... Que não fique tão marcada também. Ela vai ficar bem de leve. Então, primeira cicatriz. Eu já desço um pro lado aqui pra eu fazer a segunda. Então, olha só. Primeira cicatriz. Ela parece bem de levezinho, bem delicado. Na filmagem, ela parece menos do que aqui pessoalmente. Eu vou descer um e vou um pro lado. Volto no anterior, vou um pro lado. Volto no anterior, vou um pro lado. Volto no anterior e vou um pouquinho pra cima. Volto no anterior e desço um pra baixo. Então, duas cicatrizes. Coloco um pro lado e saio um mais pra frente na mesma carreira. Aqui eu vou sair um pra baixo. Entro no mesmo, saio mais um pro lado aqui. Volto no mesmo, saio um pra baixo. E aqui, então, vou fazer mais uma... Até chegar aqui na parte de cima. A quarta cicatriz. E aí E vou fazer mais uma pra baixo ainda. Essa vou fazer uma vez só. Vou voltar aqui um pra frente pra eu fazer a boca. Então, a boca, ela vai ser uma boca simples. Ele não esboça muitas emoções. Foi o que deu pra perceber ali. Então, só pra marcar realmente aqui a boca. E saio de volta aonde eu iniciei. Pra eu poder arrematar a linha. E está pronto o bordado do nosso boneco. Está concluído o nosso boneco. A parte de confecção e bordados e costuras. Tem a opção também que ele usa o manto Akatsuki. Mas o manto, no momento, eu não vou fazer. Então, mas dá pra fazer o manto pra ele também. O manto que ele utiliza. É um casaco, como se fosse um sobretudo. Aqui eu só vou colocar esse fiozinho pra dentro. E aqui, então, nosso bonequinho do Obito. Personagem lá do Naruto. Está concluído. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.